Bom, cruzada, aqui estamos em San Fierro para continuar a nossa série de Grand Theft Auto San Andrés, velho. Então, vamos embora para a missão aqui. Começar com a missão Jeezy. Isso é louco, cara. O que você está olhando exatamente? Ei, cabrón. Ei, cara, você tem que ter que desenvolver. O que é, Woolsey? Ei, Carl. Eu estava apenas explicando ao seu irmão-in-law que nós fomos amigos. Oh, sim? Ei, olha, Woolsey, eu preciso dar uma informação de você, mano. O que exatamente vocês querem saber? Quem são essas putas, homens? Por que você não vai olhar? Esses caras? Sim. Eles são o Loco Syndicate. Eles são muito grande, eu acho. Não tem nenhum relacionamento com eles. Nós não tocamos com a missão. Agora, esse cara trabalha coisas. Eu não sei o nome dele. Esse cara é T-Bone Mendez. Ele é o muscle. E quem é esse cara? Isso é Jeezy B. Jeezy B. Ele é o maior pimp na cidade. Ele ajuda a montar os negócios. Você sabe, concierge de tipo. Ei, ele está no caminho. Como eu consigo eles? Oh, Jeezy? O Jeezy trabalha o Clube do Pleasure Domes, naquela velha fortaleza, abaixo do Gamp Bridge. Ei, boa sorte, Woolsey. Não tem problema. Não seja um estrangeiro. Beleza. Beleza. Vamos lá. Pro clube do Jeezy, mano. Que ele vai ser o nosso ponto de entrada nessa máfia. De San Fierro. Deixa eu esperar. Eita, polícia. Polícia aqui também. Segui um pouco pra cá. Aí já brotou um carro aqui atrás, já. A polícia não vai ver isso aqui. Aí, polícia não viu. A polícia ainda roubou o junkie dentro do táxi, velho. Beleza, ali está o clube. O Jeezy. Chega na firmeza aqui. É uma missão, continuação da outra missão, tá ligado? Então, tá beleza. Imagens fortes. Imagens fortes. Imagens fortes. Imagens fortes. Imagens fortes. Imagens fortes no ventre. Quando eu ando nas paredes, eu ando no carro do mink. Agora, quem é esse negócio? Eu não preciso mais amigos, velho. O que ele tenta fazer é tirar-me da minha casa. Não, não. Isso não é sobre eles. É tudo sobre você, player. Eu ouvi que você era o cara com o hook-up. E você era o cara que eu precisava ver. Eu estou oferecendo meus serviços. Sim, o que? Sim, senhor. Vê, eu estou novo no tempo. Qualquer coisa que você quiser, eu posso fazer. Um cara como eu, para trabalhar com você. Para trabalhar. Um cara como esse homem? Bom, agora que você mencionou, eu tenho um problema. Alguém um pouco de musculatura como você pode ser capaz de se fixar. Porque você vê eu. Eu sou intelectual. É, intelectual. B****s. Vocês caminham para a barra e se fixam o pimp de bebê. Hum, hum, hum. Olha, eu só tenho dois olhos em cima. Eu tenho que ter molde agora. Você tem que ser como um velho voo, sabe? Um cento olhos, em todos os lugares. Agora, algum lunatico está lutando com as minhas caras. Mãe matou duas na semana a semana. Eu quero você. Vamos descobrir. Não tem problema. Você vai jogar um parceiro agora, Jizzy. Tem alguém matando as bichas. As prostitutas do Jizzy. Então vamos ver quem é e vamos acabar com esse problema. Espera aí, Mr. C.T.J. Vê aquele pequeno coisa no meu carro? Descute-me no hotel na cidade. Use meu telefone e dê-me um ring-a-dang quando você está terminando. E o que é o plano de rim? Trata aquele bebê como o Popemobile. Pimbo-Mobile, cara. Café tão móvel. Beleza. Ui, que forte bichu. Você já teve uma espécie de meia com uma espécie como eu? Sim, vá. Eu vou fazer coisas que o seu rica não vai. Eu estou ouvindo, honesto. Eu não sou uma espécie, mas eu preciso de uma feria. Uh-huh, realmente interessante. O que é que você quer? Depois, Essay. Oi, Jizzy. É o nome. Eu deixei de sair da sua filha. Church. Tenho um pouco de medo para você lembrar antes de fazer com o problema que eu estava falando. Algum jovem acha que ele é um jogador que está tentando pular minhas cenas em Hatchberg. Agora, uma das minhas garotas por lá apenas me olhou para o punk. Eu quero que você pegue sua assa por lá e pegue essa pretenda. Aqui vem o meu jogador e agora você está em problemas real. Eu estava em temperatura em movimento até que você apareceu. Onde você está? Atire em mim e depois ele quer fugir. Vamos voltar para o cafetão móvel? Ih, mano. Uma das prosts foi capturada, vambora. Vamos salvar a infeliz. Vou pegar pá aqui para dar nesse cara. Os anzares marciais... Caralho, véi. Caralho, pegue sua assa. O que está acontecendo com isso? Mr. Jizzy, é o CJ. Você é um bom trabalho, Flunky? É. A garota que você pegou na cidade quer sair do jogo. Porque o Suga Daddy quer sair da rua. Ninguém se torna para o meu chão. Você pega sua assa para o hotel e você faz um exemplo de todos eles. Muitos dias para o seu trabalho, você vai começar com a garota. O Senhor me enviou para salvar sua garota tente de fundo, farleta. Se da carro, você obtida com suas xilhas e investimentos. Para que eu se veja melhor por sua corrupção. Pera! 미ça! Vamos sair daqui até que o Suga Daddy. Caraca, é um padre, mano. Caraca, eu pensava que era um governador quando eu jogava. Puta que pariu, o Pipimov. Meu Deus. Eu vou acabar com os caras ali. Não se preocupe, garota. A Armaio de Senhor vai vir à nossa ajuda. Agora, continue a se vestir. É isso, coloque suas mãos lá. O que é que se faz, velho? Opa, ligação. Tudo está se cuidando, Sr. Jizzy. Oh, CJ, você é jogador de sua mão, rapaz. Oh, e, por favor, os caras só vêm em cima do APB. Passe, mantenha, o que quer. Só mantenha o caminho de mim, meus coelhos e meu clube. Oh, por favor, você conseguiu isso, cara. Três milzinho, polícia na cola. É complicado. É complicado. Vaza, vaza, vaza. Vaza, vaza. Saque, vaza. Ad bora portada com uma missão mesmo, não consegui encher a vida. É porque está enchendo o meu saco. Vaza, siga enchendo o saco. Então, Vaza, vaza a missão aqui. T-Bone Mendes A gente vai conhecer agora os músculos da operação em San Fierro A gente vai ter que ver Não se preocupe, nós vamos atrás Ei, homens, não seja tão bígida Liabilidade? Liabilidade for o quê? Agora, há três de nós e eu estou conseguindo 20% O que tipo de matéria é isso? Isso é o fã, jogador Você e eu Eu vendi minha alma para vocês E isso vai ter que me ligar Me derrindo de 13% Você sabia o negócio? Você concordou Além disso, nós poderia ter falado 5% E o que você... E o que, o que, o que? Cat tem a sua mão? Você é tão ruim de falar como ela é na matemática Ei, você quer fazer isso pessoalmente? Olá? Sim O que? Man, Man, eu tenho que se desculpar Oh, não, você não! Eu inventei esse negócio, baby Carl, vem comigo Nós vamos ter que ir a bater um pouco de melão em aqui O que você quer dizer que os músculos já foram ambushed? We can't just go out there, T-Bone We can't just go out there, T-Bone We can be a DEA We can't just go out there, T-Bone Os eram emboscados, roubaram os bagulhos Eles estão vindo pra cá, velho What the fuck? Deixa eu atrasar esses vagabundos O que dá pra roubar sem matar o cara, né? Só a gente chegar aqui pertinho dele Cadê? Cadê? Aí Matei Muito obrigado, Carl, feliz Nossa senhora Boa Boa Melhor é matar esses caras tudo, velho Porque senão depois eles ficam nos perseguindo É melhor do que só roubar, tá ligado? Roubar e matar esses filhos das putas Sequestraram nossas droguinhas, mano Puta merda Puta merda A carta é ali embaixo Não pegou o negócio Pô, é palhaçada Eita, cara Dá um aí Falou, 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 falou Eu nem saber Então os dois queriam me roubar Tô atrasado já Opa, tá aqui na frente a um Desceu, desceu Então é só voar Só voar até o pescoço do cara Aí já era mais outro Mais um aqui pra baixo Próxima direita ali, ó Vamos se encontrar de frente, velho Vai virar, vai vir reto Vai vir reto, vai vir reto Aí, moleque Foi tudo, velho Que isso, mano Dessequestramos as drogas Na verdade, ambush Quer dizer Filha da mãe É emboscada, né Eu já vi que era a missão de sequestro Do Acho que é Mike Toretto O último cara que tem que A gente vai conhecer Eles mencionaram o Mike Se eu não me engano É o Mike Toretto Toreno Velhuzes e Firiozes Aí, moleque Olha isso, cara Olha que maravilha, mano Tem outra missão aqui Não sei se eu não deveria Rangar, salvar Vamos embora aqui Mike Toreno É Toreno, não é Toretto Toretto é o do Velhuzes e Firiozes O Toretto Toreno é do GTA T-Bone Pumpe as ruas, baby Take a chill, pig And just lay back And let the red mist fall Brother Hey, Holmes Open your eyes, dog Can't you see We're getting messed with here, Holmes? Hey, partner T-Bone, look It's Carl Now, he's a real hero out there Set See We're still good What, are you, Vato, stupid? Someone's onto us We need to go back and rethink I think they were just trying their luck Mike Mike I've been trying to contact you What? Oh, man Where are you? Okay Just keep talking Hey, Holmes, Mike's in trouble Let's bounce What trouble Who was Mike? Man, they're taking the Yee shipman and the van And Mike's still in the back Well, what are we gonna do? How the fuck are we gonna know where he is? He's got a phone He's gonna talk to us till his battery runs out Come on, we gotta bounce Alright Let's get We gotta make this quick Mike doesn't have much time on his battery left Procurando pelo cara He says he can hear seagulls Mike can hear gulls Seagulls? Shit, that could be anywhere in this town He can hear happy machinery Seagulls, happy machinery? What is that? Building site or landfield or something? There's a building site in Doherty Hey, just hang in there, Mike Help us on the way Hooray, help us Nossa, salvar o Mike Toreno Vai dar muito ponto pra sugerir, velho Essa galerinha nervosa Nossa, passou por dentro do poste, velho Eu precisei que ia levar tudo, tá ligado? O poste ia explodir Opa Beleza Ele diz que ele can hear a truck reversing Ele diz que está busy like a freight depot or something Freight? Oh, eles devem estar lá no dock Get to the dock in Easter Basin Bas dock, então Tá ouvindo caminhão dando ré Puta merda Nossa senhora Arregaço O velículo Você pula o matinho aqui mesmo? Tem colete ali, velho Mas deixa quieto Rapido Rapido A polícia perseguindo o cara e capotando Ai, eu vou me lascar Ai, meu Deus do céu Não posso tampar ninguém Aperta a polícia Ei, não se preocupe, Mike Nós estamos quase mortos A bateria de telefone está atrapalada A bateria de telefone está atrapalada Lá, tá lá Tá lá Cara, a moto, mano É uns É uns motoqueiros, mano É uns motoqueiros Ih, os aviãozinhos Que é para dar um aviãozinho para dar rolê Deixa eu pular aquele outro maluco desgraçado ali Puta, estouraram pneu, velho Puta, que pariu Ai, moleque Todo mundo pra banha Todo mundo descansando a sete palmos Ei, mano, come on, hurry up Apurate, apurate Cara, que só botou a bunda Tá, agora que já está Tá, agora que a gente tem que explodir a van Se eu não me engano Deixa eu estar atirando ali Tem um pouco de combustível essa porra Aí, moleque Beleza Vamos vazar no... Não, o carro está com pneu estourado Tem essa limo aqui Vai ter que ser, velho Tem que ser o bichão comprido mesmo Vamos levar os quatro malucos embora Os três, né Quatro lugar Onde é que era a entrada? Você sabe o que era a entrada? Você sabe o que era a entrada? Nossa Acabei de spray por aqui Tá bom que todo mundo que é gangster tem uma macaquinho, tá ligado? Tem uma... Uma use na mão Nossa senhora Nossa, velho Caramba Arco-íris, velho Bugado Beleza Aqui... Ai, tem que ter um tuning, não é um pain spray Aê, não é que deu, cara Top Vai pegar minha carteira, velho Carl Johnson, hã? Tudo bem, eu já vi o suficiente aqui Ei, tinha um dub lá, melhor ainda estar lá quando eu checo Shut the fuck up Os caras falaram, os caras acham que esse dia não é barra pesada, velho Vai, 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 vai mandando calar minha boca pra ver se eu vou dar uns tiros Esse dia vai dar uns tiros, cara, fica ligado Shut the fuck up, eu ia agaragã Olha que filha da puta, cara Olha que filha da puta, cara Eu não sabia que ia virar esse traçado Foi muito pra frente Nossa senhora Muito bom Muito bom Muito bom A filha da puta vem, atravessa na frente e eu me fodo Parabéns Ótimo Beleza Aí tá entregue, filha da mãe 7 mil conto, 36 mil, cara Já tamo com a grana pra poder comprar a casa do Zero Então vamos embora lá Pro nosso posto de gasolina Aqui, aqui tem um colete Aqui tem colete que eu sei, eu vou pegar Colete é muito bom Opa, telefonema Ei, o que é? Ei, Carl, é o Wuzi Ei, se você tem algum tempo, eu gostaria de você vir aqui para que a gente possa falar sobre algo Sim, com certeza Onde você está? Beleza, liberamos a missão do Wuzi Wuzi e Mu Beleza, tínhamos uma casinha aqui, cara Vamos ver que ele é save maroto Cara, eu vou estar comprando a propriedade ali do Zero Deixa eu pegar um carro meio aqui, um bico meu mesmo A gente vai ali e compra e chablauzeia É, a gente fez todas as missões do Jeezy, velho É, talvez no próximo vídeo eu faça todas as do Zero Que não é muita, mas vocês estão ligados no nível E tem uns caras aí que eu sei que eu estou ligado, tem inscrito querendo ver as missões dele Vou comprar agora, para ver se a gente ganha um troféu, cara, da propriedade Aí, o sonho americano, compramos uma propriedade, velho Beleza, deixa eu entrar no carro aqui Deixa eu ir para casa, que eu estou ligado que ele vai nos ligar Aí eu atendo lá E a gente finaliza bonitinho Alô? Carl, é o Zero Ah, oi, Zee Você não estava aqui quando eu signalei os dados Sim, eu sei, eu estava em uma missão de reconhecimento perfeita Deep into enemy territory Ah, sim, certo, claro, o que você diz Eu deveria vir lá e ter uma olhada no negócio, você sabe? Oh, claro, claro Eu vou ter que se arrumar um pouco Esse lugar é tão ruim Não se preocupe, eu vou entrar em breve Se gostou, deixa o like, comenta abaixo o que achou E se não for inscrito, se inscreve aí, cara Estou muito, muito contente de voltar com o GTA Né, depois daquela semana de recesso do canal Porque eu estava doente Mas é isso aí Grande beijo, são as maravilhosas Até a próxima live ou vídeo E tchau, que você é nóis Fui, tamo junto